Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR O que muda para a UFPR sediar a SBPC 2023? Eu sou Francisco Mendonça, Proreitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR e Presidente da Comissão Científica da Reunião Anual da SBPC, Comissão Local. É preciso considerar mudanças em três estágios, todas elas muito importantes. A primeira delas, eu diria, que acontece já durante o momento da decisão de sediar a SBPC, Reunião Anual e todo esse ano de preparação para esse grande evento. Isso muda o cotidiano das pró-reitorias, muda o cotidiano das superintendências, dos setores, de toda a universidade porque nós estamos preparando uma das mais importantes realizações da ciência brasileira que é esse encontro anual riquíssimo, esse encontro anual que traz pesquisadores, traz a cultura, coloca a ciência e a educação enfim, promove o conhecimento. Então a mudança já começou a acontecer. Durante o evento, que é o segundo momento, essa mudança, ela se reflete diretamente numa intensidade de eventos, numa intensidade de debates, de encontros e de apresentação e de visibilidade daquela ciência que é produzida de maneira muito intensa nos últimos anos no nosso país. E claro, a terceira mudança se reveste na historicidade desse evento para a universidade porque o que ela produz de mudança na infraestrutura, o que ela produz de mudança nos pensamentos, nos novos marcos, vai ficar para sempre na história dessa universidade. Portanto, toda a comunidade da UFPR está envolvida e sentirá transformações importantíssimas desse grandioso e maravilhoso evento que é a realização da SBPC aqui dentro da UFPR em 2023. Sejam todos muito bem-vindos a ela. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.